Olá, eu vou contar pra vocês uma curiosidade sobre Mogli e o Menino Lobo. Você curtiu os recentes sucessos de clássicos da animação que viraram filme? Pois é, depois de Malévola e Cinderela, é a vez de Mogli e o Menino Lobo ganhar as telas no cinema. Um filme que salta aos olhos com uma tecnologia e realismo impressionante. Eu tive o privilégio de fazer parte desta obra dublando o maravilhoso Balua, dublando a Raksha, dublando o Sherika, dublando o Baguera, dublando o Rei Louie. Assista a Mogli, o Menino Lobo, essa grande aventura da Disney que estreia dia 14 de abril nos cinemas. Se você não aprender a acompanhar o Kateya, vai acabar virando jantar de alguém. Não pude deixar de perceber esse cheiro estranho hoje. Homens são proibidos! Foge, Mogli! A selva não é mais um lugar seguro pra você. Mas aqui é o meu lar. Só os homens podem protegê-lo agora. Pobre filhote de homem, o que faz no meio da selva? Você é o filhote de homem que quer viver na selva. Como você sabe disso? Menino, eu tenho ouvidos. Meus ouvidos têm ouvidos. Só eu posso protegê-lo. O Extraordinário é demais. O que é isso? É uma canção sobre a vida boa. Ele não vai parar enquanto ele pegar esse menino. Se alguma coisa acontecer com esse garoto, eu nunca vou me perdoar. Vem, Mogli. Vamos andando. Mas eu só tô ajudando o Balu pra hibernação dele. Ursos não hibernam na selva. Pode até ser, mas eu durmo pra caramba. Tá legal?